Cuia Só Vem dançar o semba no melhor terraço de Lisboa Ivo Costa, Rui Pedro Pitti David Pessoa e DJ Riot são os Cuia Só Haverá ainda convidados especiais surpresa e DJ Set a cargo de Celeste Mariposa No dia 6 de Fevereiro no Clube Ferroviário em Lisboa não podes perder e as informações disponíveis nos locais habituais com o apoio Vodafone FM